Eu me lembro Da primeira vez Quando me perdi No seu olhar Coração bateu mais forte Foi difícil disfarçar Eu confesso Tive medo de falar Se não fosse a minha Timidez O meu jeito Simples de falar Olharia Em seus olhos Tentaria te dizer Que o amor da minha vida É você E agora Deixo o coração E a minha vida Nessa carta Cada palavra Escrevi chorando Pela sua falta Pela sua falta Ah, se eu pudesse escrever No seu coração No seu coração O que sinto em mim Eu ia escrever Uma canção Pra tentar Fazer você Pensar um pouco em mim Ah, se eu pudesse convencer Ah, se eu pudesse convencer O seu coração Com o meu olhar Os meus olhos Iam te dizer Que eu ainda vivo Porque vivo pra te amar Ah, se eu pudesse convencer Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Se não fosse a minha tindidez O meu jeito simples O meu jeito simples De falar Olharia em seus olhos Tentaria te dizer Que o amor da minha vida É você E agora Deixo o coração E a minha vida Nessa carta Cada palavra Escrevi Chorando Pela sua falta Ah, se eu Pudesse escrever No teu coração O que sinto em mim Queria escrever Eu ia escrever Uma canção Pra tentar Fazer você Pensar um pouco Em mim Ah, se eu Pudesse convencer O seu coração Com o meu olhar Com o meu olhar Os meus olhos Iam te dizer Que eu ainda vivo Porque vivo pra te amar Que eu ainda vivo Porque vivo Porque vivo pra te amar Porque vivo pra te amar Porque vivo pra te amar